Olá, a Copa acabou e com ela uma intensa cobertura jornalística e midiática. Surpresas agradáveis e desagradáveis aconteceram neste mês. Qual foi o papel dos meios de comunicação antes, durante e agora, depois desse importante evento esportivo? A mídia interferiu nesse processo? Para analisar a postura da mídia em relação à Copa 2014, o Mídia em Debate recebe o jornalista Nando Gross, chefe do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba e Correio do Povo, a professora Sandra Dideus, coordenadora do curso de jornalismo esportivo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Daniel Cassol, editor do site impedimento.org. Olá, bem-vindos, obrigado por participar desse programa. Nando, de novo, participando conosco aqui. Posso fazer uma correção? Pois não. Quando eu participei a primeira vez aqui, professor, ele me apresentou como chefe do Departamento de Esportes. E aí depois ele me cobrou, mas por que tem o Departamento de Jornalismo e tem o Departamento de Esportes? Eu disse, não, na verdade é que o esporte tem uma demanda muito grande, então ele necessita uma editoria para ele e tal. Mas aí pode ser do jornalismo esportivo. Aí ele me cobrou de novo, mas por que um é jornalismo e outro é esporte, não é jornalismo esportivo? Pois a Rádio Goiab então passou a adotar, depois que meu professor me chamou a atenção, hoje lá o Departamento é de Jornalismo Esportivo e não mais de esporte. Que boa notícia. Que boa notícia. Que boa notícia. Obrigado por me corrigir. Esse tipo de correções são agradáveis. Bem, pessoal, terminou a Copa e o debate sobre mídia, imprensa e jornalismo, principalmente. Nós levamos 7 a 1 também nesta Copa, o jornalismo brasileiro esportivo ou não, mas enfim, que tratou disso. Como é que se comportou? Ganhamos essa Copa ou perdemos essa Copa? Lembra, Dando, que quando fizemos o programa, se anunciava a cobertura e havia todo um tipo de um lado e de outro, prevenções, preconceitos, anúncios de catástrofes, etc, etc, etc. E a mídia, de alguma maneira, obviamente, estava envolvida nisso. Como é que foi a cobertura para vocês da mídia desta Copa do Mundo de 2014? Posso começar? Por favor. Primeiro que 7 a 1, nem a imprensa estava preparada para isso. Nós brasileiros como um todo, nem o jornalista estava preparado para levar 7 a 1. Então, essa eu acho que é um capítulo à parte. Nunca tomamos na história de ninguém. Sete gols ninguém nunca tinha feito no Brasil. Então, este é um capítulo à parte. Agora, eu acho que quando a gente vai tratar da cobertura que a mídia faz, nós precisamos reconhecer, e aí a mídia precisa reconhecer isso, que foi anunciador de que teríamos uma tragédia neste país. Não uma tragédia do 7 a 1, mas que seria o caos absoluto da realização da Copa no Brasil. Isso era o que nós vimos. Então, eu lembro que normalmente a gente ouvia, não só na imprensa, mas em qualquer aeroporto que se transitasse, assim, imagina na Copa. Mas esse imagina na Copa era um mantra do pessimismo que ia acontecer aqui. Tirou o hashtag no Twitter. Imagina na Copa. Imagina na Copa era um horror. Então, assim, isso eu acho que a mídia, acho não, tenho certeza, a mídia tem culpa. Mas eu gostaria que a gente também fizesse uma boa discussão do jornalismo esportivo, do que é fazer jornalismo esportivo. Acho que esse é o que está pegando neste momento. Professor, eu acho que a cobertura sofre um momento de divisão quando da Copa das Confederações e das manifestações de rua. ali se criou uma, até, foi uma espécie de 7 a 1, entendeu, que a imprensa tomou. Então, a gente via a dificuldade para buscar um editorial, para como se posicionar, para, ao mesmo tempo, dizer que quem estava cometendo excesso era isso, mas os outros eram manifestantes bacanas. Ficou uma coisa assim. E, a partir dali, se criou, me parece assim, ficou muito politizada a cobertura da Copa, no sentido de quem defendesse, quem dissesse que era bacana o Brasil sediar a Copa do Mundo era um apoiador do governo. Quem dissesse que não estava contra o governo. Isso politizou muito. E eu acho que enfraqueceu um pouco até a nossa cobertura nesse sentido. Mas o que eu vejo é assim, eu acho que tem uma distância grande quando a gente entrar na cobertura da seleção, do jogo, dessas coisas todas. A gente vai ver assim, quem compra os direitos de transmissão, em se tratando de Brasil, pelo menos nessa Copa foi assim, as demais assim, talvez a exceção tenha sido a de 2010, quando o Dunga foi treinador. Quem compra os direitos de transmissão... Compra tudo. Compra os direitos de entrevistas, o direito de participações ao vivo, no Jornal Nacional, como a Rede Globo teve, mas ninguém tem isso. Eu tenho certeza que outras empresas pagariam quanto custa. É isso, nós pagamos, mas não tem acesso. Então parece que está no pacote de direitos de transmissão. Só que isso é uma coisa à parte, os direitos de transmissão não incluem isso. Cobertura disso, daquilo, exclusividade para isso, aquilo, não está escrito isso. Mas no Brasil isso se materializa. Então é assim, de repente tu tem o técnico da seleção no dia do jogo ao vivo no teu programa. Os outros todos não conseguem nem entrevistar, tem lá a coletiva que foi dada ao meio-dia. Então são situações distintas na nossa cobertura. Mas isso acabou sendo meio que um tiro no pé também, né? Ou seja, é essa... Porque perdeu. Se ganha, fica porta-voz da vitória. Exatamente. Outro dia, analisando essa questão com os alunos, porque a gente esquece muito rápido, né? Nós acabamos esquecendo muito rápido. E nós, jornalistas, também esquecemos muito rápido. Então, voltamos à Copa anterior, quando o Dunga cria todo um atrito com a imprensa. E cria um atrito e, enfim, se o Dunga tivesse ganhado aquela Copa, nós teríamos um outro olhar sobre o papel do jornalista, da imprensa, em relação à cobertura esportiva, na verdade, mas principalmente à cobertura da seleção brasileira. Como o Dunga perdeu a Copa, nós esquecemos muito rápido. Ele tentava estabelecer discursos, né? Porque ele tentava estabelecer uma relação... Exatamente. Profissional. 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 Eu estava na Copa, o critério do Dunga é assim, ó. As janelas de imprensa eram iguais para todos. Exatamente. Para as rádios pequenas, para as rádios grandes, para a televisão, para a televisão que comprou os direitos. Todo mundo, o que a seleção mostrava, mostrava para todos. A partir dali, cada um fazia suas matérias. Claro. Era assim. E isso significa dizer assim, isso aqui é um local de trabalho, quer dizer assim, todo mundo trabalha igual, eu treino a seleção assim, e vocês trabalham assim, funcionava assim. O Dunga também, ele quis fazer, foi muito em reação ao que aconteceu na Copa anterior, né? Exatamente, que era igual ao que aconteceu neste ano. E foi igual a este ano. Eu acho que talvez o Felipe tenha buscado um meio termo nisso. Treinos transmitidos ao vivo, gritos de tieta a todo treinamento, o cara chutava na bola, tinha uma gritaria, não sei o quê. O Felipão fechou um dos treinos durante 15 minutos. Mas essa particularidade da Copa acontecer no Brasil também, né? Os treinos acontecerem na Grande Acumaria, que tem moradores ali ao redor. Eu acho que se o Brasil ganhasse a Copa do Mundo, ou se não fosse um fiasco tão grande e ter perdido, talvez a gente discutisse menos a cobertura. Mas o Brasil podia ganhar a Copa do Mundo depois, ou seja, tinha a chance de ganhar essa Copa? Não, não, não. Assim, ó, a gente não tinha uma real noção, né? Até ver a seleção, a Copa muda muito a figura, né? Tem seleções que às vezes não chegam, a Holanda, por exemplo, não chegou com muito prestígio. Virou favorita depois de duas, três partidas. Então, a gente não tinha uma... Agora, se a gente for ver a tabela do Brasil, o primeiro grande adversário de tradição que o Brasil pegou, levou uma surra, que foi a Alemanha. O Chile, eu não sei a opinião, Daniel, o Chile eu acho melhor do que o Brasil. Mas em Copa do Mundo, às vezes, todo mundo diz assim, ó, a tradição não entra em campo, hoje acabou esse negócio do grande, do pequeno, em Copa do Mundo conta-se, conta-se. O Chile sempre perde para o Brasil. O Chile perde para o Brasil. A Colômbia foi muito menor do que ela foi durante a Copa no jogo contra o Brasil. A França, quando pegou a Alemanha, jogou muito menos do que ela joga, porque era grande a Alemanha. Mas aí que está uma questão... Eu não vou entrar na questão do futebol especificamente, assim, porque também não sou tão especialista quanto os colegas aqui, né? Mas aí que está uma questão que a imprensa, a mídia tem culpa também, né? Porque foi preparado esse país inteiro para acreditar, assim, foi indo aos poucos, foi preparado. Nós fomos omitindo, a imprensa foi omitindo várias informações sobre a seleção, né? E tu foi fazendo com que essa população acreditasse que era a Copa no Brasil e que nós teríamos, seríamos vencedores. E isso é uma coisa que foi pegando, né? Ninguém falava muito dos treinos, ninguém falava muito isso, e tu foi indo dizendo que a seleção era uma boa seleção, que dizia assim, faz um primeiro jogo. Mas durante a Copa, foi uma das queixas do Filipão, a imprensa questionou muito a falta de treinamentos. Tem scout até, número de quantas horas os outros treinaram, o Brasil treinou e o Filipão se irritava. Eu acho que tem muito veículo, e a gente não está conversando antes, que os veículos esportivos estão apostando na linha do humor esportivo, em vez do jornalismo, né? E na cobertura de clubes, por exemplo, que é o que normalmente a gente faz, assim, a imprensa esportiva está muito caminhando para isso. Então eu não diria que a imprensa teve culpa no fiasco brasileiro. Eu acho que ela tem uma responsabilidade nessa necessária reforma e renovação do futebol brasileiro que vai vir a seguir. E aí é necessário jornalistas mais qualificados, para conseguir questionar e entender o que o futebol brasileiro precisa. Alguém aguenta mais, Daniel? Eu vou ouvir esse bordão que conhece os jogos, ou seja, não, está bem, o time está bom, mas o talento individual do jogador brasileiro e tal. Ou seja, ressalta-se no futebol brasileiro um elemento que é ocasional, que é eventual, que é bem, tem bastante no Brasil, mas que se viu que nesta Copa, ou seja, este talento individual... Primeiro, não é verdade isso. Não, nós temos um jogador que tem talento individual, acima da média, que é o Neymar. Mas aí... Nós não temos, mas assim, se tu pegar a Alemanha tem vários jogadores com talento individual que sabem jogar, a França tem jogadores de talento individual, isso é mito. É mito ou interesse? Não, mas eu acho que tem gente negociando com isso. Eu acho que tem uma coisa que é... Ou seja, depois que nós vimos os nossos dirigentes máximos do futebol brasileiro ser enquadrados como criminosos internacionais, ou seja, não é surpresa. Mas os números que circulam na venda de jogador, se fala em 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, tu acha que não vai ter interesse envolvido? Não vai ter quem queira vender? Não vai quem pega um jogador comum, né? Ele fez um jogo bom e venda ele como o maior jogador que o Brasil já produziu? Tudo bem que tem interesse, mas eu sou médico, eu não posso vender hospital, entendeu? Ou seja, o interesse do jornalista em promover o jogador, fazendo ele um papel que o empresário deveria estar fazendo. Mas se a gente colocasse não só o valor da venda do jogador, mas a questão da publicidade que hoje é colocada em cima de cada jogador, isso é um absurdo, isso afeta o exercício do jornalismo no dia a dia. Ou então vai acontecer, eu vou pegar um caso que é emblemático, ele já está sendo discutido, a presença do Neymar no banco naquele jogo, nesse último jogo, a presença do Neymar no jogo, no banco. O Neymar tendo que se recuperar, deveria estar lá dormindo em casa, se recuperando. O Neymar está lá por uma questão de publicidade, porque ele deveria estar lá, ele é pago para aparecer antes de qualquer coisa. Acho que ali era a questão da autoridade, né? Alguém tinha que mandar naquele banco, né? Mas tem essa questão da publicidade. Eu acho que o Neymar passou disso, entendeu? Eu acho que o Neymar é muito mais forte que qualquer anunciante hoje no Brasil. O Neymar, se fosse causar, eu acho que é uma coisa que ele quis estar lá, entendeu? Coisa de guri mesmo, ele tem 22 anos, era a Copa da Vida dele, o sonho dele que acabou no meio do caminho. É diferente de quando ele abaixa o calçom e mostra a cueca Neymar na entrada, do que quando ele vai dar entrevista, põe o chapéu Neymar. Mas eu acho que é tudo. Todos os comerciais de todos os jogadores da seleção, não chegou a metade do que o técnico da seleção fez, o Filipão. Ah, também. Não chegou a metade. Não chegou a metade. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele teve duas advertências. O Neymar teve uma só, por esse negócio de mostrar cueca, mostrar manga de camisa e tal. Mas só se falou da do Neymar. E eu acho que também a gente tem o olhar crítico, mas nós temos também recheado nisso um preconceito danado. Com o fato de alguém da classe baixa, pequena, de repente virar milionário. Futebol é composto por pessoas de classe muito baixa. Muito baixa. Aí você cobra de um menino de 20, 19 anos, que ele dê uma entrevista brilhante, que ele seja o cara mais genial. Articulado. Sendo que o clube que ele está nunca o preparou, nunca teve alguém preocupado em preparar ele para enfrentar a mídia, para enfrentar a multidão. O porta-voz da seleção é grosseiro na relação. É grosseiro. Eu acho o Neymar um fenômeno. Um guri de 22 anos, expressar como ele se expressa, para mim foi o mais lústico da seleção. E joga com autoridade. Mas não é isso. Eu concordo plenamente com a questão do Neymar. O que eu digo é assim, tem toda uma questão de publicidade que está colocada aí e que o jornalismo vai se contaminando por essa questão da publicidade. Entendeu? Este, para mim, é o grande problema que está colocado. É um tipo de jornalismo que a gente faz hoje muito associado àquilo que está sendo vendido, ao que está sendo colocado como publicidade. na verdade que aparece. Seja das grandes empresas anunciantes, seja das empresas médias brasileiras que estão anunciando esses jogadores. E é por isso que eles estão toda hora ali presentes. Concordo plenamente que assim, tu tem um grupo de jogadores, essa seleção aí, muito jovens, muitos deles e os principais muito jovens, meninos, que depois de 3 a 0 ali tu já não tinha mais condições de estar ali nem sei como é que voltaram para o segundo tempo naquele jogo. E tu tem um comandante daquele jeito, que ou tu gosta de mim ou tu vai para o inferno, quer dizer, fica difícil, tu tem que ter um certo, tu pega jogadores daquela forma, tu tem que buscar o apoio das pessoas e não o enfrentamento. E eu acho que a melhor maneira de motivar é uma pessoa, tu passar para ela exatamente o que ela vai fazer. Ela está capacitada a fazer o exercício profissional dela. Qualquer coisa fora disso não adianta motivar, porque ela entra em campo motivada e insegura, não sabe o que vai fazer. E o que eu sentia falta no Brasil era isso. Que os jogadores soubessem o que iam fazer. O time da Alemanha trocava em meio ao jogo. O jogo estava de uma forma, eles trocavam. Só quem estava observando taticamente, que reparava isso. Mas tinham variações táticas. O Brasil, o cara jogava assim. Mas a grande coisa era tu pegar o Hulk, botar para um lado e o Oscar para o outro lado. Direito e esquerdo. Era a grande variação que fazia o Felipe Pontinho. o mais óbvio da Copa.